Vasco chega ao Espírito Santo com muita festa Também com Betel e João Vitor de volta E esforza como a novidade entre os relacionados Vamos falar também sobre os jogadores que estão saindo Já descobrimos aí o valor que o Vasco receberá pelo empréstimo de Orelhano Também da opção de compra Também teve a confirmação da saída de Miranda E muito mais A partir de agora no nosso comentário Vascaíno Vamos falar sobre reforços A galera quer saber, cadê os reforços do Vasco? Mais ou menos uma pista do que pode Isso e muito mais A partir de agora no nosso comentário Vascaíno Você já sabe, né? Salve a vinheta! Salve, salve torcedor Vascaíno Salve minha galera do comentário Leo, saudações Vascaínas Estamos entrando no ar para falar de Vasco Aquele abraço para você que está sempre quente Que compartilha Que se inscreve no nosso canal Que deixe o seu comentário Muito obrigado a você que está chegando pela primeira vez Seja muito bem-vindo Eu sou o Leo Aquele lugar de análise e informação Tudo o que envolve o Vasco está aqui É um prazer imenso ter vocês Mas, gente, antes Só trazer uma informação, viu gente? Estava sem energia, sem internet Então não pude fazer o primeiro vídeo do dia Infelizmente por questões da concessionária E acabou fazendo uma mudança de poste aqui Mas a gente voltou com esse vídeo à noite Para não deixar vocês sem os vídeos Que a gente traz todos os dias Só dando uma satisfação a quem me acompanha todos os dias E deve ter estreado Cadê o vídeo do Leo, hein? Com essa questão Mas falando sobre Vasco da Gama O Vasco chegou hoje Ao Espírito Santo Eu vou botar até na tela a imagem do Leandro Amorim Está vendo o Leo Jardim aí Medel Verrete Todos os jogadores foram muito bem recebidos No Espírito Santo e Vitória A frente do Hotel Xeratom Ficou muito, muito cheia de vascaínos A galera pulando na frente do Do ônibus e da delegação Muitas crianças Rossi atendendo a criança Paeia atendendo as crianças também Enfim Foi uma Como eu posso dizer Uma recepção muito calorosa Para os jogadores do Vasco E para quem está sendo relacionado pela primeira vez Que é o Esforza, né? Enfim Como o Vasco ainda não Amor Dias não deixou claro Como vai ser mandado o time a campo Ainda há uma dúvida Se vai o Gita Se vai o Rurras Lembrando que o PH está fora E eu já vou colocar na tela para vocês verem Os relacionados do Vasco A relação do Vasco Porque tem a volta De João Vitor e Medel Além de Esforza Entre eles Então está na tela aí Lembrando que Paulo Henrique está fora O Vasco vai de Adson David Deluca Eric Marcos Galdames Raus João Vitor Keile Leo Leo Jardim Lucas Piton Maicon Matheus Carvalho Medel Paeia Prachedes Uma Rodrigues Rojas Rossi Serginho Esforza Verrete Vitor Luiz E Zé Gabriel São os relacionados do Vasco Para enfrentar a equipe Do Volta Red Lembrando Que o Vasco tem Esforza Pela primeira vez Entre os relacionados Inclusive Esforza está soltinho Não está igual o Orelhano não Que daqui a pouco eu vou falar sobre ele Está muito comunicativo Sorridente Está bem Não chegou igual o Orelhano Chegou tudo se tudo Queria muita conversa Todo mundo na dele Não O Esforza é um jogador Que tem uma diferença muito grande Nessa questão de comportamento Em relação ao Orelhano Um cara que se adaptou já muito bem Inclusive eu perguntei Algumas pessoas Falam assim Rapaz parece que o cara já está aqui Já tem duas semanas Três semanas Já está bem ambientado Hoje inclusive o Vasco Gostou uma foto aí Dele abraçado com o Verrete Sorrindo bastante Está feliz em estar no Vasco O Juan Esforza Agora Obviamente O jogo do Vasco É muito importante Para os termos de classificação O Vasco ganhando Dependendo de outros resultados Pode até Encaminhar Uma classificação E só para trazer as informações O jogo será transmitido Pela KZTV Pelo Sport TV e Premiere Porque esse é um jogo de TV Com o mando de campo do Vasco E na TV aberta do SBT No Sport TV Teremos aí a narração De Dandan Juntamente com Grafite E Lédio Carmona Já no SBT Teremos aí o Theo José Juntamente com Lucas Pedrosa E Nadine Bastos Lembrando que o jogo É às 17h30 Não percam É às 17h30 Não é às 6h Não é às 16h 17h30 Vasco e Volta Redonda Jogo que pode Como eu falei Encaminhar Uma classificação do Vasco Falando sobre Jogadores Que deixaram o Vasco Hoje O Vasco Também confirmou A saída de Miranda Você está vendo aí na tela Ele foi anunciado Pela equipe Do Amazonas O jogador está emprestado O contrato dele É até junho E o jogador Está emprestado Até quando Seu contrato Encerra Após isso Ele assinará Em definitivo Com o Amazonas Ficou acordado Que o Vasco Seguirá Dono de 20% Do passe De Miranda Que vai jogar A Série B Juntamente aí Com o Barros Pela equipe Do Amazonas A gente deseja aqui Todo sucesso do mundo Ao Miranda Que ele vá bem aí Na sua nova empreitada De vida Que ele vá muito bem lá Que ele consiga Ter os seus Sucessos Sucesso aí No futebol Amazonense Quem também Deixou o Vasco É o Luco Orelhano A gente já tinha dito Luco Orelhano Chega ao Cincinnati E com isso O Vasco Vai ganhar um valor Só para deixar claro A vocês O Vasco Recebeu 500 mil dólares Pelo empréstimo De Luco Orelhano Há uma opção De compra Que O Cincinnati Após o tempo De contrato Sendo Querendo comprar O Orelhano Ele terá que pagar Em torno de 16 milhões De reais Ao Vasco Segundo informações De Vene Casa Grande A gente sabe Que o Vasco Fez um investimento Muito próximo a isso Mas se somando Esses valores Hoje 500 mil dólares Dá em torno De 2 milhões 2 milhões e 300 O Vasco Ganharia 18 milhões Com a possível Venda Transferência Do Orelhano A gente deseja Que ele vá Muito bem lá E o Vasco Possa render Os seus frutos De lado de cá Então Essa é a questão Do Luca Só para terminar O vídeo Vamos falar Sobre reforços O Vasco Está sim Buscando Reforço No mercado Há um entendimento De que o Vasco Precisa de um jogador Para o ataque Um jogador Que seja muito Versátil Já que o Vasco Está jogando No 3-5-2 Um jogador Que possa fazer Um centroavante Ou até Um segundo atacante O Vasco Está buscando isso Jogadores De lado de campo Não são Hoje A prioridade Mas não quer dizer Que o Vasco Não vai buscar Mas pela forma Que Ramon Dias Está fazendo Está montando Essa equipe Um jogador Como um segundo atacante Ou um centroavante Está sendo buscado Pelo Vasco Inclusive nosso amigo Marcos Vasconcelos Falou isso Na atenção Vascaínos Mas um volante Não está descartado Apesar de não ser A prioridade Nesse momento Se o Vasco Achar uma oportunidade Muito boa De mercado Vai sim contratar Esse volante Então é isso Tamo junto Até a próxima Saudações Vascaínas Deus abençoe a todos E valeu